A partida no Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, foi válida pela quinta rodada do terceiro turno da Série Ouro do Paranaense. O time da casa buscou abrir o placar logo nos primeiros minutos e a equipe de Campo Mourão criou oportunidades e conseguiu abrir o marcador, faltando oito para o intervalo com Pedro Carioca após um vacilo da defesa do Galo. O Campo Mourão continuou pressionando e marcou o segundo com Tom. Ainda na primeira etapa, faltando dois minutos para o intervalo, o terceiro dos visitantes finalizado por Guilherme. Na segunda etapa, o time da casa buscou descontar, mas a partida ficou em 3 a 0 Campo Mourão. Com o resultado, o Galo corre o risco de não classificar para as oitavas e está em último colocado na tabela.